Amar Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de meredude já Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querendo Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Me chama no batidão Nenhuma grama de meredude já Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querendo Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Isso é Manu! Batidão! Legenda Adriana Zanotto